Agenda do Carnaval, oferecimento Ache Aqui, a telelista online na palma de sua mão. Chegou o aplicativo que você tanto esperava, Ache Aqui, a telelista online na palma de sua mão. Baixe agora mesmo, já disponível para Android e em breve também para iOS. Ou então acesse ache aqui ponto net ponto BR. Ache Aqui, um produto Xangrande News. Esta terça-feira, último dia de carnaval em Xangrande, a folia começa às 11 horas, com o desfile da Burra do Heleno, fazendo a festa na vila de Santa Luzia. Mais tarde, a partir do meio-dia, o Bloco dos Cornos faz o seu desfile no sítio Malhadinha, enquanto que o Bloco do Pacheco, no mesmo horário, desfila no sítio Tipim, fechando o Carnaval 2020 no município. Chegou o aplicativo que você tanto esperava, Ache Aqui, a telelista online na palma de sua mão. Baixe agora mesmo, já disponível para Android e em breve também para iOS. Ou então acesse ache aqui ponto net ponto BR. Ache Aqui, um produto Xangrande News.